Salom, queridos e amados, bom dia, com muita paz, com muita alegria, com muita esperança e fé no coração, nós chegamos até você trazendo a palavra de Deus para esse dia. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, tem uma palavra muito especial para meditarmos nesse dia. Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nesse versículo, o apóstolo Paulo faz uma pergunta, revisando todo o argumento feito anteriormente no capítulo 8, para quem está em Cristo. Quem está em Cristo, ele está seguro, ele não teme nenhuma condenação, ele não teme os tribunais, nem de cima, nem de baixo, ele não teme a má sorte, o azar, ele não tem medo de nenhum espírito de baixo, nenhum olho grande, nada, nada, nada nesse mundo pode contra aquele que está com Deus. A coisa mais importante é nós entregarmos a nossa vida para Deus e confiar que tudo está na sua direção. É a soberania de Deus, ele está no comando. Muitas pessoas pensam que há uma guerra entre o bem e o mal, ou seja, que tem demônios, ou até mesmo Satanás, com todo o seu poderio bélico, lutando contra Deus, Deus contra. Não, queridos, existe sim o mal, existe um ataque do mal contra as pessoas na terra, mas nem mesmo os demônios, nem mesmo os anjos caídos, ninguém pode fazer absolutamente nada sem a permissão de Deus. Ou seja, é Deus que comanda tudo, até mesmo um ataque do mal contra a nossa vida, precisa da permissão de Deus. Então, o que nós precisamos é estar bem com Deus, só isso, e deixar nas mãos de Deus nossa vida, entregar nossa vida a Ele nesse dia e confiar que Ele está no comando. e não temer, porque o medo vai nos travar, mas a fé no Senhor vai nos acelerar, nós vamos avançar, em nome de Jesus. Com esta fé, quero orar junto com você nesse dia. Pai amado e poderoso Deus, em nome de Jesus, teu filho, eu quero te agradecer pela vida, porque estamos vivos hoje, o Senhor nos deu esta vida, o Senhor cuida de nós, o Senhor está conosco, e por isso nós entregamos todas as lutas, toda a situação que vamos enfrentar nesse dia, entregamos nossas vidas e cremos que o Senhor vai nos guardar, proteger, nos abençoar, e também a toda a nossa família, que esse versículo se cumpra em nossas vidas e nos dê a vitória completa, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você com muita alegria, com muita paz e que seja um dia de grandes vitórias. Shalom. Não tem mais, segue adiante, e não olhes para trás, segura a mão de Deus e vá. Segura a mão de Deus e vá. Ah, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Aleluia. Se você segurar nas suas mãos, você vai chegar, segura na mão de Deus e vá. Segura, Ele não te abandona. Estrela no seu caminho.